Olá você que está assistindo o canal Monarquia Livre, nós estamos vendo o príncipe Luiz Felipe e suas assessoras protocolando uma emenda constitucional para a revogação de mandato, ou seja, o recall, o recall que o príncipe Luiz Felipe fala tanto nas suas lives e logicamente prometendo a seus eleitores. Nós vamos dar três exemplos de parlamentares e nós vamos mostrar como se aplica a lei do Luiz Felipe. Primeiramente nós vamos falar de um exemplo muito marcante na política nacional brasileira que é a Jean Wyllys, que ganhou o Big Brother Brasil e com uma enorme fama, acabou se elegendo deputado federal. Mas Jean Wyllys você começou a perceber que você votou nele, mas ele está fazendo algo muito sério e que você não gosta. Ele começa a defender ideologia de gênero, começa a tirar a autoridade do policial, começa a querer flexibilizar o aborto, ou seja, políticas que você abomina. Como que você vai tirar o Jean Wyllys? É muito difícil porque o Jean Wyllys, pelo que eu vi momentaneamente, não desviou dinheiro, não cometeu nenhum ato de decoro parlamentar. Ou seja, nós aturamos o Jean Wyllys por quatro anos e aí a população quer porque quer tirar, vai lá nas ruas e protesta e fica por isso mesmo. Com a lei do príncipe Luiz Felipe, ou seja, a emenda constitucional, se pode tirar o Jean Wyllys por meio de um abaixo assinado. Evidentemente que tem muitas regras. Logicamente, essa emenda constitucional dele tem um fundamento muito interessante para que a coisa faça sentido. Não adianta você querer tirar e não ter critérios para tirar a pessoa. Tem aí uma série de regras que você pode acabar usando o recall de uma forma muito positiva e tirar o Jean Wyllys. Agora vamos ver um outro exemplo. Você adora o Tiririca. Ele faz palhaçada, ele canta, ele é engraçado pra caramba. E você acha que o Tiririca é honesto. Mas aí o Tiririca se elege e não faz nada. Simplesmente não faz projetos, não vota, falta pra caramba. É um cara sorridente, legal e continua fazendo nada. E você acha que o Tiririca, que é um cara sorridente, que é um cara sorridente. Você, daqui a um ano, pode tirar o Tiririca por recall de mandato, ou seja, revogar o mandato dele por meio de um abaixo assinado. Que é exatamente essa lei que o príncipe Luiz Felipe está encabeçando. E um outro exemplo, o último exemplo, eu posso dar, por exemplo, de Eduardo Cunha. Uma pessoa que todo mundo achava que era um excelente parlamentar, estava fazendo uma carreira brilhante, e de repente foi uma pessoa que decepcionou o brasileiro com muita corrupção. Está preso. Aí o que acontece? Recall de mandato. Um ano, você vê que ele está fazendo alguma coisa errada e tira o Eduardo Cunha. Evidentemente que tem outras possibilidades de você tirar o Eduardo Cunha na emenda constitucional que o príncipe Luiz Felipe está propondo e que será debatido no Congresso. Mas pode ser até que modifiquem um pouco a lei. Mas o objetivo é exatamente isso, tirar o mal político. Seja por preguiça, seja por corrupção, seja por equívocos, porque o povo também erra ou não. Mas não vai ser, logicamente, um poder moderador como é exercido em uma monarquia parlamentarista. É basicamente uma lei que atenua o mal político. Não resolve o problema, porque muitas das vezes o problema é moral. E a pessoa, quando quer fazer sacanagem, ela dribla, ela se torna uma pessoa maravilhosa nos primeiros anos e depois, no final, ela vira o seu pior inimigo. E, logicamente, a crise é moral. A crise vem também de fora do Brasil para dentro. E isso ainda não é resolvido no recall de mandato. Mas melhora muito a qualidade dos parlamentares e, assim, traz resultados para a população. De forma patriótica, não. Porque os partidos, eles vão defender o seu pão, o pão dos seus eleitores. É diferente de parlamentares numa monarquia que tem um monarca que orienta os parlamentares a aprovarem projetos para o povo todo. Não é 100% como uma monarquia, mas é menos pior do que está hoje. E, com certeza, esta lei do príncipe Luiz Felipe, esta emenda constitucional, vai trazer muito benefício, porque vai melhorar muito a qualidade dos serviços da Câmara, dos Deputados, do Senado Federal, dos vereadores, dos prefeitos, governadores, presidentes da República, etc. E, logicamente, vai diminuir o risco de corrupção. Mas não é 100%. Mas se chegar a melhorar 70%, já é alguma coisa muito importante. que vale realmente muito a pena lutar. Porque o povo já está cansado de ir às ruas e não ter resultado nenhum. Vai lá, protesta e o resultado efetivo mesmo é mínimo. O povo perde 100% e é atendido em 10%, 5%, ou, às vezes, 1% da reivindicação. O povo gostaria de mandar todo o Congresso embora. Mas consegue mandar, no máximo, no sofrimento, um parlamentar ou um chefe de executivo. Portanto, a lei do Príncipe Luiz Felipe é importantíssima de ter o apoio de todos os brasileiros. E o canal Monarquia Livre vai dar o apoio total ao Príncipe divulgar tudo que venha dessa lei tão importante para o povo brasileiro. Se você gostou desse vídeo e gostou da ideia, compartilha com seus amigos, parentes, colegas e familiares. Vamos juntos melhorar o Brasil. Vamos juntos moralizar a política e fazer os políticos produzirem. Eles têm que trabalhar. Não é só o lado honesto, mas de trabalho e de competência que o Brasil precisa. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!